A uma hora dessa madrugada, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência na rua Itapuá, Jardim Itaparica, aqui em Maringá. Dois irmãos, sob efeito de bebida alcoólica e drogas, brigaram feio. E quando a polícia chegou para apaziguar, um dos briguentos partiu para cima dos policiais com violência, chegando a desferir um golpe de faca em um policial, que só não ficou ferido porque a facada esbarrou no colete à prova de balas. Foram presos os irmãos Carlos Eduardo Ribeiro, 30 anos, por lesão ao PM, e Luiz Carlos Ribeiro, 27 anos, levados para o xadrez da 9ª Subdivisão Policial, aqui de Maringá. Mais uma vez, as drogas é o grande causador de mais uma ocorrência que teve que terminar aqui na 9ª SDP. A polícia militar chegou, tratava-se de um desentendimento de dois irmãos, onde com a presença da polícia eles vieram em direção aos policiais com o objetivo de agredir, com arma branca, com uma faca, com pedaço de pau e tijolos, arremessando contra os policiais, que em razão do envolvimento da ocorrência, tivemos que fazer a prisão e trazê-los para a 9ª SDP. Foi necessário de apoio de mais polícia também no local, né? Sim, eram dois indivíduos que estavam em desavença, mas tinha mais irmãos e outros familiares que também se envolveram, onde é necessário a presença de outras equipes para poder conter a situação sem que ninguém saísse machucado.